Olha Diga se tem algum silvete mais lindo que este solta Se ele vira para cá para sair no close da câmera Vai dando um rolezinho em pé de coco Papai Vou filmar aqui vocês Vamos ver Salve salve rapaziadinho do canal Subitizinho e o DRN tudo bom com vocês Pessoal é o seguinte o vídeo de hoje aqui É um vídeo que eu soltei o Subit video game beleza Eu não deixei muito tempo solto porque ele não tá fogoso Eu fiquei meio cirmadinho Quando eu vi que ele tava querendo dar uns voosinho Fui lá peguei ele beleza e rapaziada depois soltei velhão E veio a soquinha andar hoje rapaziada Vocês vão ver que ele só quis andar Ele só que fica andando para lá e para cá Tem hora que ele voou pessoal Só passou uma hora para chegar aqui em casa Pensei que alguém tinha pegado ele beleza Então subi de paz na nossa cantadinha aí Rapaziada é o seguinte quem não me acompanha no Instagram Corre lá para seguir a gente lá tranquilo Já tem um super sorteio hoje lá para vocês Aguinaldo mais eu to vendo esse vídeo depois Não se preocupe acompanha a gente lá Porque sempre tem sorteio para vocês rapaziada Sempre faço sorteio de kit plaquinha Sempre faço sorteio de gaiola Alguma coisa sempre toda nativa e não sorteio para vocês beleza Então acompanha a gente lá Segue a gente rapaziada Nós batemos 10 mil seguidores no Instagram Beleza só agradecer a cada um de vocês São muito bravos muito top Então é isso aí família beleza Se não for inscrito no canal se inscreve Deixa o seu like Deixa o like para quando for o vídeo amanhã Vídeos futuros né O YouTube manda para vocês Porque as vezes você ativa o sininho e o YouTube não manda Quando você deixa o like o YouTube sempre vai lá e está mandando para vocês Beleza rapaziada Tamo junto Se não for inscrito no canal se inscreve no seu like Ative o sininho O canal CBC do RN O canal que ajuda vocês Vocês me ajudam Tamo junto Feliz Natal para todo mundo hein rapaziada Valeu Olha ó E aí Tchau E aí E aí Olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí. Amém. Amém. Se tá achando barco ir embora, vai te filmar, cara. Passar essa roda aí. Vai lá, só tô perto a primeira vez, vai subir para andar aí. Vai ver se ele brilha, se ir embora. Vamos ver ele até a barriga dele. Não quer nem brigar. Valeu. Obrigado, meu. Aprenda como tirar foto mais linda. E um sibilha. E um sibilha. Calma, meu garoto. Tocmai da cachorro. Achei. Tocmai. 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 Não passa a lá pia que tu... Não passa a lá pia que tu... Não passa a lá pia que tu...